E aí, beleza pessoal? Sou o Fábio da Eletrotec Cell, vim trazer mais um vídeo aí para instruir vocês aí no dia a dia. O pessoal tem me perguntado muito aí, para mim está falando um pouco sobre equipamentos de bancada e hoje eu vim trazer para vocês aí sobre o multímetro, o multímetro da Ricari HM2090, então isso aqui é um multímetro automático, ok? Antes de estar falando do multímetro pessoal, queria estar falando aí dos meus cursos, a gente está com uma promoção bacana aí para o curso de avançado, né? De reparos em placas aí de smartphones e o reparos em placas de iPhones, né? Ambos aí na modalidade EAD, né? Então quem tiver interesse, né? Só está falando com a Cris aí através do WhatsApp 18991762771, né? Que ela vai estar passando maiores informações para vocês aí, né? Somente essa semana, né? A gente vai estar com essa promoção bacana aí, ok? Então aqui pessoal, né? Esse multímetro aqui, né? Ele tem as escalas dele aqui, ó, né? Totalmente automática, né? Vocês podem ver que é diferente, né? Do modelo aí que tem, né? As escalas aqui para você ir selecionando, né? Então você pega lá por exemplo a escala aqui de medição de resistência, né? Que é esse símbolo aqui, ó, parecendo a ferradura, né? Então você vai ter lá, é... 2 ohms, né? 2 kilo ohms, 20 kilo ohms, né? E você tem que ir fazendo, né? O ajuste conforme a necessidade aí, né? Da medição. E nesse caso aqui pessoal, né? Você não precisa, né? Ficar ajustando, né? A escala do multímetro. Então você coloca simplesmente aqui, ó, na medição de resistência, né? E você vai lá e mede o resistor, né? Independente aí se ele está em ohms, em kilo ohms ou em mega ohms, né? Ele vai aparecer no visor aqui, ó. Então você não precisa, né? Se preocupar em ficar alterando aqui, ó, a escala de medição, né? Então é um aparelho aí, né? Bem melhor de se utilizar, né? Do que aqueles outros, né? Multímetros onde você tem que ficar, né? Alternando a escala, né? Aqui as pontas de prova que eu tenho, né? Essa ponta agulha, né? Que eu comprei aí. No mercado livre aí você consegue encontrar fácil, né? Essas pontas agulhas aqui. Aqui pessoal, né? Os borne dele aqui, ó, né? Então você vai colocar a ponteira preta aqui no comum, né? Então o borne preto aqui, ó, no comum, né? E o vermelho, né? Pra você medir aqui, ó, a escala de tensão, né? Que é o V, de resistência, né? Que é o, a simbologia da ferradura aqui, HZ, né? Que é frequência, diodo, continuidade, que é esses risquinhos, né? Capacitor aqui, ó, pra medir as capacitâncias. Pode ver que o símbolo aqui é a simbologia do capacitor. E temperatura, né? Então você tem que colocar aqui, ó, nesse borne aqui, ok? Se você for fazer a medição, né? De, de corrente, né? Em miliamperes, né? Então você vai ter que colocar, né? No borne aqui, ó. Então fica o comum, né? E o bornezinho do miliamperes, né? E se você for fazer a medição, é, em amperagem, aí, né? Até 10 amperes, né? Então você vai ter que colocar a ponteira vermelha aqui nesse borne, ok? Caso contrário, se você deixar aqui, né? Ou aqui, e for fazer a medição até 10 amperes, aí, né? Então você pode queimar, né? O equipamento. Então geralmente aí pra nossa função, né? A gente deixa aqui, né? Sempre nesses dois últimos aqui, né? O comum, né? E o positivo, né? Aqui, pessoal, né? A gente vai ter aqui no, no 20 e 90, né? Dois offs, né? Off e off, ó, que é pra desligar. Então você pode desligar tanto pro lado esquerdo quanto pro lado direito, né? E ele também desliga automático, né? Então se você esquecer ele ligado, né? Ele vai dar uns apitos sonoros aí e vai desligar. Então aqui, ó, né? Aqui você vai ter a medição aqui, ó, de milivolts, né? Milivolts tanto, né? Alternada, né? Tanto tensão alternada quanto contínua, né? Contínua, pessoal, é o risco com os pontinhos embaixo, ó. Então o risco com os pontinhos embaixo, ó. Alternada é só o tio aqui, ó. Esse é alternada, ok? Então aqui é pra medição em milivolts, né? Em milivolts menos de um volt, né? De tensão tanto contínua quanto alternada, ok? Geralmente isso aqui dificilmente a gente usa também, né? O próximo aqui, ó, né? Esse V aqui é pra medir tensão, né? Sendo que esse aqui de tensão, tensão, pessoal, também mede em milivolts, né? Em milivolts também. Então geralmente não usa esse, só usa, né? Os dois Vs aqui de tensão. Então aqui, ó, tá vendo que o V de tensão e o tio, né? Então aqui você vai medir tensão, né? De corrente alternada, né? Então aqui você vai medir a tensão da tomada da sua casa, né? Que é corrente alternada, beleza? Não se usa em aparelhos eletrônicos, né? Pra medir tensão em aparelhos eletrônicos, ok? Né? Somente em fonte aí, né? Em entradas de fontes de alimentação, beleza? Né? Que aí sim você tá recebendo, a fonte recebe, né? Da tensão alternada da tomada, né? E vai transformar em contínua, né? Então no primário aí, né? Do transformador, você vai ter tensão alternada, beleza? Próximo aqui, ó, né? Aí sim que a gente usa bastante no dia a dia, né? Que é tensão contínua, pode vir ao risquinho, né? Contínuo em cima com os pontinhos embaixo. Então aqui a gente mede aí, né? Todos os aparelhos eletrônicos, né? Todas as tensões aí dos equipamentos eletrônicos. E você não precisa se preocupar aqui no HM2090, né? Porque ele mede aí, né? Até 750 volts, né? De tensão, se eu não me engano. Então não precisa nem se preocupar, né? Com a tensão que você for medir, né? Que ele vai medir automático. Próximo aqui é resistência. Então você colocando aqui, você vai lá, né? Nos terminaizinhos do resistor, né? E faz o teste da resistência, né? E vai medir qualquer tipo de resistência, né? Seja em ohms, K-ohms, Mega-ohms, né? Não tem escala pra você ficar selecionando. Próximo aqui, pessoal, é a escala de diodo, né? Então a escala de diodo, pessoal, é em volts, né? Aqui, ó, tá vendo que fica V volts. Só que, né? Ele libera, né? Uma pequena tensãozinha nas pontas aqui, ó. Então se você colocar um LED, né? O LED vai acender, que você vai perceber que ele vai acender. Então a hora que você tá medindo lá um diodo, né? Você tá injetando ali, né? Milivolts. Então vai aparecer aqui, ó, em milivolts, né? 0.280 milivolts, né? 0.300 e pouco milivolts. Então a tensão, né? A medição do diodo, né? O que aparecer aqui em milivolts, ok? A gente tem aqui o teste de continuidade, né? Onde dá continuidade aí, tem o apito sonoro, né? Então com isso você consegue descobrir aí, né? Continuidade, né? Entre linhas, né? Entre pontos, ok? Então esse é um teste aí bastante usado na eletrônica, né? Capacitor, né? Você mede aqui a capacitância, né? Então aqui praticamente é um capacímetro, né? Não precisa ajustar a escala, também é automático, né? Então você vai lá e faz a medição lá em cima de um capacitor, né? Ele já te dá o valor da capacitância, né? Seja em farid, né? Microfarid, né? Nanofarid, picofarid, né? Ele vai fazer essa medição aí, né? Pode ver que eu coloquei aqui na escala e já ficou aparecendo alguma coisa. Isso aí é normal, pessoal, né? Em escala de capacitância fica dando essa variação mesmo, né? Sem tá medindo o componente, mas a hora que você encosta lá no componente, né? Ele automaticamente já faz a leitura, ok? A gente tem aqui, ó, HZ, né? HZ aqui é Hertz, frequência, então a gente vai medir aí, né? A frequência de oscilação de alguma coisa, ok? Né? Esse aparelho aqui, pessoal, ele mede até 30 MHz, né? De frequência, né? Então você consegue, né? Fazer a medição aí, né? De todo tipo de frequência até 30 MHz, né? Lembrando aí que a frequência da tomada, né? Da nossa casa, como é alternada, né? Por volta aí de 60 Hz, né? Então uma frequência aí bem baixa, né? Ele consegue medir, né? Essa frequência aí, mas tem que saber, né? Fazer a medição também, né? Então o Hertz aqui, ó, né? Ele se torna isso aí um frequencímetro, né? Você consegue fazer a medição de frequência. Aqui, ó, HFE, pessoal, né? HFE é pra você medir o ganho, né? O ganho de base aí do transistor, né? Dificilmente a gente usa também aqui na eletrônica, né? Mais eletrônica de componentes grandes, né? De componentes que não sejam aí em ISMD, né? Você consegue medir o ganho da base do transistor, né? Quantas vezes, né? O fluxo entre o coletor e o emissor, né? Quantas vezes a corrente de base vai ser menor, né? Do que a corrente que vai circular entre o coletor e o emissor, né? Então esse aqui é o ganho, né? Que vai de zero a cem, ok, pessoal? A gente vai ter aqui, ó, o C, né? Graus, né? Graus Celsius e graus Fahrenheit, né? Então aqui você consegue fazer a medição de temperatura. É com essas pontas aqui? Não, pessoal, né? Junto com ele, né? Vem uma ponta aí, né? Que tem um sensorzinho na ponta aqui, um termopar chama. Então você coloca ele, né? Dentro de algum líquido, encosta em algum local, né? Ele aparece a temperatura aqui pra você, ok? Mas é outra ponta que vem junto, né? Com o sensorzinho aqui na ponta, ok? Aqui, ó, você vai medir microamperes. Então são correntes aí bem baixas, pessoal, né? Pode ver que tanto de contínua quanto de alternada, ok? Desse lado aqui era micro volts, né? Era tensão, micro volts. Aqui já é, né? Micro, né? Amperes. Aliás, milivolts, pessoal. Micro não, milivolts, né? MV milivolts. Aqui é micro amperes e aqui é miliamperes, pessoal. Então micro amperes, miliamperes, ok? Tanto de contínua quanto alternada, né? E aqui, né? Propriamente dito aí, corrente, né? Em amperes, ó. Tanto de contínua, né? Quanto de alternada, né? Então ele é também um amperímetro, né? Então você consegue medir aí correntes em amperes, miliamperes e micro amperes, beleza, pessoal? E aqui é o off, né? Então aqui você desliga novamente, novamente, né? Você vai ter aqui o old, né? O old aqui, a gente tem seleção, né? Que você vai usar mais pra, pra frequência, né? Então na hora que você for fazer a medição de frequência, às vezes você tem que, né? Selecionar aqui o, a frequência e o duty cycle, né? Que é o, a porcentagem, né? De ondas, é, quadradas, né? Principalmente ondas quadradas. Então é o duty cycle, né? Aqui o range você, né? Você consegue aí selecionar aqui, ó, o campo, né? Das dezenas, centenas aqui, ó, né? Com o range, né? Esse relação aqui, né? Automático, né? Ou manual. E o old aqui, pessoal, né? Ele consegue congelar a tela, né? Então às vezes você vai fazer uma medição, você aperta o old, você congela a tela. Ou se você apertar ele e ficar segurando, ó, né? Ele acende a tela, então, né? Ele tem uma luminosidade aí no display, né? Pra ajudar a visualização, né? Só que dá um tempo aí ele apaga a tela, né? Não demora muito tempo, não. Pode ver que alguns segundinhos aí já apagou a tela. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o, né? O Hikari HM2090, ou Hikari, né? Um multímetro aí muito bom, né? Quem tiver oportunidade aí de comprar um, né? Pode comprar um que eu recomendo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado alguém aí, né? Que tá comprando um multímetro, né? E espero, né? Ter tirado algumas dúvidas aí, né? Quem tiver dúvidas ainda, pessoal, pode deixar o comentário aí embaixo do vídeo, né? Que eu sempre vou estar dando uma olhada, né? E outra coisa que eu esqueci de falar, que ele é True RMS, né? Então a tensão que ele mede aí é uma tensão real. Beleza, pessoal? Então fica a minha dica aí, né? Pra quem quiser adquirir um bom multímetro. Valeu, né? Quem gostou aí, se inscreva no canal, pessoal. Deixe seu joinha, né? Clique no sininho aí pra vocês, né? Receberem sempre em primeiro lugar aí meu vídeo. Valeu? Até mais aí. Até o próximo vídeo. Obrigado.